Fala aí, seja bem-vindo de volta, cara, aqui é o Salvo e primeiramente, cara, antes de eu começar esse vídeo, eu gostaria de agradecer muito as pessoas que comentaram no último vídeo, no vídeo da porrada, porque naquele dia eu tava realmente frustrado demais, com a energia muito baixa, mas depois desses 10 dias aí refletindo, eu trouxe aqui pra vocês um aprendizado, mas primeiramente, muito obrigado mesmo, cara, quem comentou lá, quem deixou suas experiências, suas palavras de conforto, porque foi um momento tenso e eu decidi compartilhar com vocês, porque no final daquele vídeo, apesar de ser um pouco bad vibes, tem uma reflexão muito importante lá, então muito obrigado a todos que realmente comentaram lá, tirar o seu tempo pra escrever algo legal lá, que me ajudou sim, nesses últimos 10 dias, a tentar entender essa parada toda, então, partiu pro vídeo, vambora! Cara, game over e agora? Por que eu botei esse título? Por que eu vou falar sobre o game over? O Ioli pra mim foi como se fosse um game over, cara, porque depois de 10 dias de lançamento, a minha previsão estava correta, cara, ele foi o jogo que menos fez barulho, que menos vendeu, que menos tudo. Ele foi abaixo da expectativa mínima que eu tinha pra ele, quer dizer, a meta, né, nem expectativa, era a meta, sempre tem uma meta pros meus jogos, mínima, média e máxima é o que vier de lucro, mas eu sempre tenho uma média realística e uma média mínima, que seria o custo do jogo, entendeu? Tirar esse custo por 10 dias de lançamento, ainda não é o certo a se fazer, mas eu costumo tirar pelo mês, porém, dá pra ter um cálculo em uma semana quanto ele vai render no mês, mais ou menos, pelo menos nos meus jogos eu consegui tirar essa média, e visto o que ele fez até agora nos primeiros 10 dias, ele não vai bater a meta mínima, o que é complicado, mas, evidentemente, futuramente, ele vai se pagar e vai me gerar lucro, só vai demorar um pouco, entendeu? Talvez, às vezes não, mas eu creio que, porque o custo de produção dele, apesar de ter sido o jogo que eu mais produzi, mais investi em mecânica, ele foi uma evolução do arqueiro, uma mistura de... Peguei elementos do primal dance também nele, então ele foi uma evolução desses jogos e feito de maneiras mais complexas, né? Coloquei coisas novas nele, que eu não tinha colocado nos outros, e por aí vai. Então, por isso, ele não bateu a meta mínima, e vai demorar um pouco pra bater a meta de se pagar, pelo menos, é pelas minhas fontes aqui. Então, o que eu aprendi, cara, nesses 10 dias com esse jogo? Primeiramente, eu vou trazer aí, como eu sempre trago aqui, um mês de lucro dele, onde vai ter uma reflexão melhor, tá? Mas, a princípio, eu vou falar como eu tive um aprendizado nesses 10 dias depois aí desse jogo ter sido essa notícia tensa aí, que eu não estava esperando mesmo, cara. Não estava esperando mesmo. Então, a primeira coisa, cara, foi parar pra refletir, né? Porque, como a gente lida com essas coisas, gente? Como... Ou você entra numa bad vibes e vai durar essa bad vibes, talvez você possa até nem fazer mais jogos, o que acontece demais. Porém, eu parei e refleti. Naquele mesmo dia, eu diminuí, assim, a carga horária que eu tinha pra fazer meus jogos, e meio que fiquei mais no modo reflexão mesmo. Saí do computador, fui ver um seriado, fui deixar meu subconsciente trabalhar. E também fui pensando ativamente naquilo. Pra tentar, né, entender, ou então tentar, pelo menos, achar uma... Porque eu estava muito surpreso, cara. Peguei, fui desprevenido mesmo, cara. Então, até as coisas fazerem sentido na cabeça demora. Então, você tem que dar um tempo pra você entender o que aconteceu. E isso leva ao estudo. Depois que eu refleti, no dia seguinte, eu comecei a estudar sobre aquilo. Entrava no SteamDB, Steam Spy, abria a própria Steam, pesquisando jogos de lançamento, mochilista. Abria as métricas do meu jogo, comparei, do Yoli, comparei com todos os outros, no primeiro dia, segundo dia, terceiro dia, até o final da janela de lançamento, são sete dias. Comparei todos os dias, e todos os dias foram inferiores a todos os jogos que eu fiz, Exceto o primeiro, né? O primeiro meio que... Não conta que naquela época nem dez reviews eu consegui no lançamento, consegui depois de três, quatro meses. Entretanto, eu fiz a comparação e ele foi abaixo, abaixo, bem abaixo de todos os outros. Então, isso foi preocupante, mas ao mesmo tempo me abriu os olhos, cara. Pra o quê? Pra eu não cometer o mesmo erro. Que eu estou achando, isso não está um pensamento formado ainda, Mas tem grande chance de ser pelo tema, porque o tema é muito forte na Steam e no mundo inteiro, né? Porque, por exemplo, Cyberpunk, medieval, terror, anime, são vários, cara. Japão, vikings, são vários temas fortes que possuem comunidades ao redor do mundo, e existem pessoas buscando coisas daquilo, entendeu? Então, isso eu acho que foi um erro meu, é criar um jogo um pouco diferente, que não chega próximo muito de um tema. Acho que o tema próximo que ele chegaria, o Yoli, seria fantasia, né? Porque aqui a gente estava jogando um jogo de fantasia. Mas fantasia o quê? Medieval? Fantasia espetacular? Fantasia dark? Fantasia sci-fi? Ópera, né? Não estava definido que tipo de fantasia ele era, a não ser que era uma fantasia. Tanto que, na live, o pessoal até falou, pô, parece Pokémon, os personagens, os inimigos, pai e tal. Então, entende? Até o Pokémon tem uma definição, que é criaturas, sci-fi principalmente. Então, o Yoli faltou isso. Isso foi um erro que eu não percebi durante o processo, só queria criar algo diferente. Mas aí foi, o quê? Por diferente demais, sem ter base pra isso. Porque quando você criar algo muito diferente, você tem que ser, tem que ter base, cara. Tem que ser, não, é um exemplo extremo que eu vou dar agora. Mas, por exemplo, Hideo Kojima, Death is Strange. Cara, Death is Strange é o exemplo de um jogo diferente, cara. Porque, talvez, um estúdio menor criar aquele tipo de jogo, não iria ter um boom, tanto como teve, entendeu? Mas o Kojima pode, porque você sabe que, mesmo sendo muito diferente, vai ser perfeito. Conforme os jogos dele são todos muito bons em narrativa, em história, em explodir sua mente com coisas esquisitas. É o estilo dele. Então, mesmo assim, se você for parar pra pensar, Death is Strange, ele é um pouco sci-fi, mas surrealista. Surreal e horror. É uma mistura. Entretanto, já estamos saindo do ponto. Eu cometi esse erro e, nos meus próximos jogos, eu não vou cometer esse mesmo erro. Eu vou tentar pegar temas que eu gosto. Conforme o arqueiro, eu peguei o tema medieval. Deu bastante certo pra mim. Atingiu, passou da minha meta mínima o arqueiro. Já se pagou e agora só tá fazendo lucro. E hoje foi essa falta de ter um tema forte ali com ele e escrachado. Tipo assim, tá, esse é o tema. Igual o arqueiro tava ao medieval. Tá, entendeu? E eu entendi que, mesmo esse jogo dando muito ruim agora, tá nos primeiros 10 dias, quando fechar um mês, provavelmente, ali, acredito que esse não vai se pagar no primeiro mês, mas, talvez, na janela de 3 a 4 meses ele se pague. Então, ele foi um prejuízo momentâneo, mas, no longo prazo, ele vai se pagar e vai continuar lucrando. Esse é o importante, cara. Voltar a mente sempre pro longo prazo. Porque, às vezes, a gente tem um resultado ruim, a gente pensa logo no agora e pá. E, cara, trabalhar com o jogo do jeito que eu estou trabalhando, que é pensando no portfólio como um todo e não em um hit, é um trabalho a longo prazo, cara. É um trabalho que você tem que pensar não no mês e sim no ano, mas tá atento aos erros que você pode evitar. Essas foram as principais lições que eu tive. Ter em mente que o que funciona é o longo prazo, mas você, se puder melhorar uma coisa hoje, não deixe pra amanhã. Não cometa o mesmo erro, não faça. Eu não vou lançar um ioli 2. Não vou, entendeu? Porque não faz sentido. Agora eu vou, parei pra refletir e já tô com ideias aqui do que seria a próxima estratégia. Até porque eu baseei minha estratégia toda em jogos com mioli, só que aí eu vou ter que mudar um pouquinho pra poder fazer sentido aqui e conseguir lançar um jogo por mês, que ainda é uma meta e não vou deixar de, não vou desistir dela. No final, a lição que também ficou comigo, me entender mais como criador. E sempre tem que estar, sei lá, colhe um notezinho no seu monitor, deixa aqui perto do seu ambiente de trabalho, aí você se entender como criador, cara. O que você realmente gosta de fazer, o que você realmente curte, aquela sua paixão. Pegar aquilo e estudar, analisar com o mercado. Como tá isso aqui no mercado? Como tá isso aqui? Se não for, se a sua maior paixão não tem como fazer porque é cara, você vai descendo um pouquinho a escada, até você conseguir subir nela e fazer um jogo que atrai o mercado. É o que eu tô pensando no momento, eu vou fazer mais jogos pro mercado também. Basicamente, essas lições aí que eu aprendi. Refletir, estudar, comparar métricas, não cometer o mesmo erro, foi mais das principais. Pensar no longo prazo também, é junto, acho que é tudo tão importante quanto, né? E me entender como criador para os próximos projetos. Unindo paixão e oportunidade de mercado. Eu tenho que estar com sempre em semente, cara, e eu acredito que quem tá fazendo um jogo simples e quer crescer uma carreira com jogos simples, tem que estar com em semente, cara. Paixão e o mercado tem que andarem juntos. Se sua paixão for muito separada do que tá no mercado pra vender, pode dar ruim, cara, conforme deu no Yuri. Mas, tem o meio termo e é isso que eu vou tentar aqui, daqui pra frente, me basear na minha estratégia de balançamento de futuros, cara. Então, esse vídeo foi de algum jeito útil pra você, cara. Deixe seu curtir, se inscreve no canal e até o próximo vídeo. Valeu! Tchau!